Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Valendo o Red King, está valendo o crew! Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos aqui, começando o pistol pelo fundo. A traxia já acerta ali, o Coldzera levou o Newton também. São duas eliminações que deixam agora uma grande vantagem para a equipe da Crew que começa a condução pelo fundo, né? Então essa vantagem agora é confirmada, tenta aí abordar esse Bombsite da... Eu particularmente aqui estou vendo que a equipe da Red King já vai fazer uma aposta, hein? Vamos ver, essa passagem aqui para dentro do Bombsite. Davideu já recua também, vem chegando o laser aqui, o casaco da equipe da Crew vai tomando posição. Chegou por cima ali, a Venonzena na passagem minhou bastante ali, os jogadores. Trocação se estende para dentro do Bombsite. Venonzena vai tentando buscar o Tarakissi e a terceira mate dele. Já pegando mais um aqui, o Deco também vai caindo, é a casa da equipe da Red King, hein? Vai enrolar o confronto. Veio para cima agora para a finalização. E partiu para cima, acerta o Venonzena aí, tentando fazer a abertura. Reversivo vem com ele. Ali vai formando então, três... E o abriu, mas a bola não pegou. E o Coldzera está balotado. Mas aqui o Rodeco rasga ele. Ninton pega de volta, conseguiu pegar a eliminação. Mas aí já veio pela varanda, o Higg aparece Davideus. Conseguiu tirar também aqui o Ninton. Dois jogadores que tem que finalizar, hein? Não tem muito tempo na rotação não. A abertura do Ataraxia, a bela bola de Alpe para pegar o jogador por cima. E agora tem Hardzão aqui esperando a oportunidade. São dois jogadores com 20 segundos de abertura. Ninton está pela base, Hardzão já finaliza. A Red King, querendo desviar triste. Que ponto, hein? Vamos ver, Hardzão. Agora vai chegando aí no avanço. Laser está pela frente. Higg abre. Deu a primeira bala, deu a segunda também. Hardzão, Hardzão. Segurou como pôde ali esse avanço. E agora a equipe da Crew vai tentar a finalização. Passagem varanda vai sendo efetuada. Balassa aqui no Reversivo. Abertura de ângulo. Ainda o Bunker está dominado pela equipe da Red Kenneds. E o Plant veio exatamente para a varanda ali, não. O jogador passou, tentou enfrentar. O Reversivo levou o primeiro. O Veronzeira rasga aqui o Reversivo. E mais aí o Ataraxia. Apareceu, perdeu a vantagem. Agora é Red Kenneds. Vem para cima aí o Ataraxia. Tenta a movimentação enquanto agora a abertura é efetuada. Ali por baixo o Davideus está fazendo um granado. Olha só. Exposto. Quase foi finalizado. Vem para cima o Davideus. Mais uma vez. Apareceu o Hardzão. A cobertura e o Davideus. Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Eu acho que é o time certo, né? Vamos lá, envia para cima aqui o Coutzera. Vai levando o primeiro. Eu rasgo o segundo. E aí, quem que peita o homem? Ninguém. Agora não está esperto, Davideus. E olha só. Errou o disparo. Volta para o embate. Levou a melhor para cima da Anaxia. Deixa agora o laser. Vamos ver aqui, Davideus. Que caça. Você está convidado. Você também que vai de São Paulo e tem a oportunidade de vir bem. Olha só essa batalha pelo fundo. Totalmente, viu? O Nitton pescou ali o Deco. Tem a inserção da Anaxia. Aqui o avanço para cima do rajzão. Ele derruba o primeiro. Mas aí o Rig. Garantindo a eliminação. E agora chegou o Davideus pelo meio. Já conseguiu tirar ali o Anaxia. Agora vem para cima o Fake Plant. São 30 segundos. Vem para cima, Davideus. Acabou tomando a eliminação. O Nitton vem mais aí na corda do laser. O Plant efetuado. O Nitton está procurando o segundo. Ele tenta fazer a movimentação. O Rig está ali por cima. E agora chegou aqui o Davideus. Vamos para o Nitton. Errou o Dispon. Eu quero ver quem vai lá peitar ele, né? Chegou agora a trocação pelo fundo. Dessa vez não foi não, hein? O Venonzeira estava lá para sentar. Fala lá para cima do Deco. Fala, traz o laser que você não. Traz o laser aqui. E olha... O laser não foi dessa vez. Algo que precisa ser dito. A cruz já não perde mais. Então a responsabilidade da Red Canis é trazer ao menos um empate nesse primeiro half. É sempre no pre-fire. Vamos ver. Passou o primeiro. E tira a mina. Reversível por cima. Na sequência aqui tem Davideus. Então ele precisa aqui pelo menos de uma iluminação. É, chegou aqui o Rig. Botou a cara, tomou a bala. Reversível agora vem caçando. Ele faz a abertura. Deixa Smoke de passagem. Volta aí aí o Davideus. Estava esperando. Smoke de ambos os lados. Vai criando uma lacuna. Aqui tem que antecipar. Como dizer? Primeira. Levou o primeiro. Acabou sendo trocado aqui pelo Deco. Tem a passagem sendo efetuada. A hardzão já está esperto ali. São três jogadores. Mas aí a situação é que exatamente o bombe sair também vai ter incentivado. Chegou. Levou o primeiro. O segundo faz a troca ali. O Atraxia garante. Então a passagem. E agora Smoke aí no meio acabou. Chegou para cima. Davideus já finaliza e traz ainda esperança. A Cru vai plantar C4. Três contra dois. Davideus parou. Recarregou a cara. Agora espera seus companheiros. Veio a flecha. O primeiro estava ali presente. Rig garante eliminação. Vem para o segundo embate. Venonzeira. Rig duas, três. Vezes o Rig. Positivo, tá? Pensando no início da partida, né? Perfeito. Sete a cinco da Cru é positivo. Atraxia pegou o primeiro abate. E o Davideus ali no meio de Smoke. Ou que ele vai tentando aproveitar ali o gap, hein? Vamos ver o Davideus. Chegou ali para dentro. Bom insight. Conceiro toma a bala. Revisível fica sem. Rig deu a bala ali para dentro. Mas Nitor e Venonzeira. Garante de volta. Dois contra dois. E agora o Rig. Chamou na trocação. Venonzeira está tentando dar cobertura. O plant foi efetuado. E o Rig. Agora na passagem. Esse ângulo cruzado está esperando ali por cima. E o Nitor fez ali a movimentação. Enquanto aqui por dentro a Cru se movimenta. Chega para cima pelo carro. A trocação se estende. Virou de costas. Nitor levou um. Foi feito a troca o Rig. E aqui o Rig duas vezes. Eu falo qual a arma que o senhor gostaria. Vamos ver. A trocação pelo fundo. Reversível. Aqui tem na cola o Rig. E aqui vai rolando a surpresa. Exatamente. Da equipe da Cru para cima da Ed Kennedy. Ed Kennedy vai tentando brigar. A Indotraxia chega. Acerta o disparo. Davideus leva um. E o Rig faz a troca e o ponto. E a Cru já entendeu que tem a presença ali do inimigo. Já recuou. Seus jogadores vão jogar um pouco mais safe ali do bombsite. Inclusive ali a varanda. Como é ser abordada pela Equipe de Ed Kennedy. Vai ter um embate ali contra o Rig. Quem chegou a pesca aqui na Indotraxia. Levou o segundo. Não. Acertou o disparo ali para seu Davideus. Mas aqui tem o Coldzera. Conseguiu punir ali o Rig. Mas teve ali o Deco na troca. O ponto é que agora ficou num 3 contra 3. O espaço no mapa existe. E vamos ver para que lado que aborda agora a equipe da Red Kennedy. Né, óbvia? É. Esse é o problema, né? Vamos ver se o Hard consegue aqui uma surpresa. Olha só. Chegou o avanço. São 3 ruxando. Ele acertou de trás. Ele acertou o jogador. Esse retake então é punir a saída. E aqui o Round vai ficando para a equipe da Red Kennedy. Vamos ver o resultado aqui do reversível. Que levou o primeiro. O segundo tenta escapar. O verãozelo acerta a cabeça dele. E aqui o Round vai ficando para a equipe da Red Kennedy. Conseguiu trazer esse, hein, Bia? Valeu, vanchadinha. Teve essa atualização. E mesmo assim ainda é um bomb muito difícil, né? É, muito difícil. É, logicamente, né? A volta é longa pelo escuro, né? Então isso deixa ali realmente com características bem ali impenetráveis. Vamos ver agora. Essa passagem de ataraxia está deitando o cabelo aqui o AWP, hein? Essa longa distância favorece o armamento. Agora vem uma flecha para cima. A adição antecipa muito bem. Pegou a eliminação. 4 contra 3. Continua o tiroteio aqui pelo fundo. Mas vai chegando o reversível. Passou, mas ali desembouco. Não o Indigo, né? O Indigo está uma draga no passado. Enquanto aqui o reversível. Aqui a trocação também encaixa mais para a equipe da crua, hein? Parece que aqui esse mapa aqui está um pouco inóspito, né? Na verdade, para a Red Canis até agora. Então aí na trocação levou a melhor passão do Deco. Tem aí jogador na varanda. Enquanto ele vai contordando. Vem chegando agora. Vamos ver essa trocação. O Rigg exitou, hein? Ele estava tentando o marote, hein? Exato. Era play de carta marcada essa daqui. É, ele estava encostando ali na smoke. A intenção estava muito na cara, né? Vem a ataraxia. Tentando fazer a rotação. Aí tem jogador ali para cortar essa rotação. Já o Laser escala muito bem. Tirou ali o Riggzão. Agora vem para cima a equipe da Crua. Derrubada ali dentro do Bobside. Agora vai ficando apertado. Então abatindo também. O Venonzeira está pela base. O Plante não está para ele. E agora ele pega a cobertura. Vamos ver se chega a tempo. Não! Ah, Crua fecha no trem. Aí não dá, né? Vamos ver a ataraxia. Chegou para a trocação. E aqui pagou muito caro pelo preço. A agressividade rolou. Vem o counter agora. A rede que eles para cima. Vem no Onzeira. Já conseguiu rasgar aqui o Rigg. Chega agora o Deco. Dual Benetas em mãos. Vai tentando chamar na trocação. Vamos ver quem que leva o Laser. Garantindo a eliminação. Mas está totalmente preso. Chegou na sequência. Reversive duas vezes. Traz de volta o round. Acredita ainda. O Plante foi efetuado. Tem jogador no palácio. Tem jogador atrás da caixa, hein? Vai rolando aqui o avanço. Reversive pega o posturamento. Já encontrou o primeiro. Foi encontrado também. Tomou o HS. Agora 10 de vida para o Argentino. Tentar alguma coisa mais aqui, meu amigo. Ele vai partir para cima. Mas vai cair na mira. Abre aqui o Codzeira. Mais uma vez. Tenta passar para cima aqui o Rigg. E fecha. Vamos ver esse avanço rápido que vai chegando aqui. O jogador passou ali pela Molotov. Está dentro do Bombsite. Deco e Atraxia conseguem ali buscar as eliminações. E parou esse avanço rápido. Chegou aqui para dentro do Bombsite da B. Conseguiu adentrar. Tomou bastante dano. Agora Atraxia pescou ali o Codzeira. O Newton traz de volta. Tem uma tentativa de avanço. O laser está aí circulando o Bombsite. Enquanto aqui o Deco. Marca aí a curta distância. O laser está prevendo ali a saída pela parte da Smoke. Mas não encontra ninguém. Está pisando aqui o laser. O Newton está ali ainda por cima. Vai pressionando. Então vai chegando pelas costas. E o Newton cai. E também a hardzão abatida aqui pelo Deco primeiro. Mas faltou. É que o Veronzeiro não ia abrir o Bombsite. Ele era o cara da isca, na verdade. Para puxar pelo queda, certo? É. Vamos ver aqui o Deco. Já pega a eliminação ali para ser o Codzeira. Agora vem aí o Davideus fazendo avanço. A abertura do hardzão. Mas na bola para o Reversive. Teve a troca aqui do Davideus. Vem aqui a Atraxia. Está totalmente espotado. Chega por cima. Que balança da Atraxia. E ele fecha o round. Está certo, então. Agora vem o Laser. Aquilo embate pelo meio. O Codzeira dessa vez rasga ele. Codzeira duas vezes. Pega a eliminação também. Agora vem para cima o Deco. E vai tomar o Davideus. Codzeira nele. Desceu a ladeira. Sentando bala em todo mundo. Mais uma vez. Tendo o Repeteco. Está lá por baixo. Vai tomar essa. Chegou o Codzeira, Newton. É o famoso porrada mesmo. Foi para cima da trocação. Que o Reversive vai tomar de lado o Davideus. E o Quinto vai tomar no pezinho. Reversive. Vai tomar no pezinho. É isso mesmo. Trabalhado pelo tornozelo ali o Davideus. Agora a radição também finaliza a Atraxia. Está tentando trocar. Tira, meus amigos. Aí não vai funcionar não. Optar por jogar talvez com um poder de fogo menor por conta das granadas. Ou no caso, a falta de granada. Agora chegando aqui a trocação. Laser vai derrubando aqui o Codzeira. Agora vem para cima que o Venonzena faz aí a troca. Vem o Rigg agora. Dei no Mobisite. Venonzena nele. E o pior é que não é o 1x1. Ele está realmente chamando para dar um novo bloco. Então é uma dificuldade maior. Aqui vai chegando o Rigg. Levou a melhor para o Codzeira. Teve a troca ali de Davideus. E aqui o Plante aconteceu. Não vai ter retaque. O Rigg vai checar então aqui a parte da ligação. Vai no Sem Mira e caixa para cima do Davideus. Vamos ver se ainda consegue aí buscar alguma coisa. Se vai tirar a arma também a equipe da Red Kings. Em relação ao dinheiro, está apertado para a equipe da Crew. Então qualquer perda de arma, improviso ali no próximo round é sério. E agora aí a tentativa do Hardzão. Chegou, levou a trocação para cima no Inversive. Para segurar, mas a caçada termina por aqui. Vinha 8x3 no placar. Aqui já é contenção de dano, na verdade, né? Vamos ver agora. Vai chegando então ali a trocação. Laser aproveita ali a flash do deck. O Codzeira está mais à frente, mas consegue ali na trocação. Dessa vez a primeira eliminação vai exatamente para a equipe da Crew, hein? Agora aqui vai ser pressionado o Reversive. Aparece por baixo ali o Hardzão pelo Tetris. Agora vem para cima. O jogador pulou. O Rigg garante a eliminação. Davideus não conseguiu tirar ali o Rigg. Deixa então o seu parceiro, mas conseguiu fazer a troca pelo menos. Vamos ver aí como é que se sai agora esse ataque da Redkinder. Redkinder vem pelo meio. A pesca da Ataraxia para cima do Inversive, hein? Garantiu a eliminação. Garantiu também a vantagem numérica. A Venonzeira vem. Aí o Laser na movimentação. Falhou nessa. Venonzeira vem chegando. A Ataraxia já pescou também, meu nome e Deus. E agora ele parte para o pulo. E o Venonzeira garante a eliminação. Vem a Ataraxia na pistola para fechar o Ralf. Rasgando aqui no Bomb Sight. E a entrada é rápida, hein? Vai rolando aqui o avanço, Venonzeira. Já tomou ali a parte da cabecinha. O primeiro abate veio ali pelo Laser. Mas Davideus duas vezes. A Ataraxia para carimbar a testa da Davideus. Fica agora num 3 contra 3. O meio atrasado aqui do Rigg. Dentro do Bomb Sight tem a movimentação. O Plante pode acontecer. O Cozzera está bem aí na cautela. Porque sabe que pode jogar pelo meio. A Ataraxia devolve. Tira ali o Nitton. Agora chegou aqui o Rigg. Ameaçou o Cozzera. Vem para cima o Rigg e dá a balaça. Sobra tudo nas mãos de Hardzão. A Ataraxia vai fazer o Plante. Ele vai tentar partir para cima. Aqui o Rigg na cobertura. Passou, trocou. Não viu. Acertou a bala. E agora o X1 Ataraxia. Mais uma vez. O Z1 cai. Acelera nesse Bomb Sight da A. É um jogador que estava fazendo um peso aqui para o Bomb Sight da A. Que tem que cair. Tem que sair no caso, né? Para ir para o Bomb Sight da B. Olha o Rigg. Conseguiu ali fazer a eliminação. Estava no Ninja ali o jogador da equipe da Red Canis. E o Venonzeira ali através do Smoke. Já pega o abate Davideus também. Aparece muito bem. A situação se reverte. A Red Canis agora em vantagem. É um 3 contra 2. Reversível e bem. A Ataraxia ainda não conseguiu aí escolar aquele espaço para fazer o Plante. Então fica travada ali a situação da equipe da Crew. Que tem 30 segundos para resolver esse round. E agora começa a se juntar também a Red Canis fazendo essa aposta, hein? Vamos ver. Aí aqui é Reversível. Ele vai passando. Tem que desenrolar agora a equipe da Crew, hein? Vai deixando as granadas ali para cima da ligação. Granada também para a base. Reversível e tenta abrir. A cobertura pegou ali o Davideus. Já finaliza. Deixa na igualdade. Agora vai passar de lado aqui a trocação. Venonzeira. Garante. O Plante está ali pela frente. Ele tentou buscar o Varado, mas vai jogar junto. Com o Zera na rotação. Já viu ali o posicionamento. Pega ali o Pixel Ataraxia. Mina bastante ali o Venonzeira. Agora ele se esconde e tenta ainda sobreviver. Ali pulou o Venonzeira mais uma vez. Tomou a bala. Ataraxia vai jogar esse 1x1 contra o Coldzera. Vai desandando o round para a Red Canis. Está favorável. Agora Ataraxia parte para a base. Coldzera vem na sequência. Ele faz um avanço. Vai ter que chegar agora na movimentação Coldzera. Ele ia no shift. Veio para cima. Ele soltou ele. E o Defuse veio aí em cima da linha. Vamos ver se vai dar tempo. Vai ser nos últimos instantes. Vem para cima agora. E o round é da Red Canis. 30 segundos da C4. É que era difícil saber se o Coldzera tinha ou não o kit. 16 eliminações. 17 agora. Então estava ali na full confiança na bala. Real. Vem agora para cima então a equipe da Cruz. Já pega a eliminação. Ele passa no Uniton. Intentativa de abertura pelo Sanduíche. Aqui cai a casa. Olha, vem o avanço. Deco finaliza. Davideus vai pegar essa eliminação. Mas o Bombsideus já está tomado pelos argentinos. Agora Davideus aqui na parte da cabecinha. Atraxia abre. E o homem não está errando o tiro mesmo, né? Está difícil ali para a equipe da Red Canis. Vamos para a trocação. Aqui o laser mantendo o posicionamento. A abertura é efetuada. Coldzera pegando a eliminação. E a equipe da Cruz entendeu ali. A agressão na parte do palácio significa que o outro Bombsideus está livre. Mas não. Tem Hardzão aqui de AK-47 esperando ali o avanço, hein? Vamos ver agora. Passou de lado. Deco. Vem a Atraxia na sequência. O Hardzão se esconde. Agora o bloco passa pelo L. Vai rolando aqui o avanço. Boa trabalho, Hardzão. Higgy pega a eliminação. Fica de frente. Quase foi ali surpreendido. Agora aparece mais um Homem Hardzão. E aqui o Nitton. Vai tentando o combate. Reversível e conseguiu dar bala. É um contra três, mas de pistolação demais para a Cruz. A Cruz tinha que estar correndo para bem. Né? Reativamente, né? Mas não aconteceu isso, não. Coldzera pega a eliminação. Aqui vem a reversível. E na trocação ali pelo meio vem a Coldzera, hein? De AK não troca. Opa. Erramos aí o personagem, mas... Está F.A., né? É F.A. Está disponível aí, hein? Isso aí é um mito VSM, né? A Lumina, né? Cara, o Vina, quando surgiu na Detona, era um fenômeno aqui dentro, hein? E agora eu pulo para cima, Hardzão! Ah, e o Deco foi na cara e na coragem ali para cima. Agora a trocação verãozera. Vai vencendo aqui o Laser. Ele estava fora do bomb site. E miragem, assim, é muito, muito, assim, dependendo do tempo que você vai se movimentar, né? Agora chegando para cima. Deco já tomou a bala. Ataxia vai ser pinçado. Dei no bomb site. Viu, jogador? Espera ali a marcação. E o Coldzera por cima. Vai tentar fazer a passagem. O R.I. Pazer no bomb site. Menonzeiro vai aparecer agora. Apareceu de lado. Abatiu. O Davideus contesta muito bem. Conseguiu pegar o abate. Agora o Laser se movimenta. Enquanto o Hardzão vai dando a volta pela base. Conseguiu escapar. Está avançado ali o R.I. A Ataxia pescou ali o Coldzera. Conseguiu garantir. Então, a vantagem. E agora dá uma zedada nesse round. Porque aqui a sombra entrega, hein? A Ataxia. Olha a pesca para cima do Davideus. E ele fecha o round, Beatrice. É, porque se vier meio... Se sair palácio. Essa defesa de um bomb site ali já também é um perigo. A Ataxia foi pescada aqui pela Ataxia no meio da Smoke, hein? Olha só o prejuízo. Deco. Pega a eliminação. Vem com a vantagem agora a equipe da Crew. Vai tentando apertar aqui o Davideus. Davideus aqui na marcação. Espera ali o avanço do R.I. E agora chegou o Deco na trocação sincera. E deu aqui o Deco. Tira mais um jogador. Venom Zera aqui por cima da caixa do Boltz. Já tem ali o cenário onde o Hardzão vai aparecer. Não tem a ver a troca. E agora aparece o Ataxia. Daqui a pouquinho chega aí uma flash. Se movimenta o Coldzera. Continua agressivo. Ali pelo meio. E a pesca da Ataxia. Já puniu primeiro. E agora dá uma zedada porque ele pesca mais um. E a Usa ainda continua aqui tentando chegar no MomSite. Agora chegou aí o Ataxia. Errou o disparo do jogador de lado. A trocação deu laser. Reversivo e pescado. Deco ganha a trocação. E agora no 1x1. Ataxia vai tentando mais aí o laser. Vamos. Pisando o tempo inteiro do mapa. Tem ponta na B. Batendo também pela caverna agora o Ataxia. Então dessa vez a primeira eliminação vai para a equipe da Red Kenned. Mas aqui é de lei. Quem está precisando dos pontos. Sempre vai buscar o primeiro ponto no Overtime. Você conhece essa regra? Essa é antiga, né? Meio old school ela, né? Cara, essa regra podia estar 12x8. Mas aí olha onde entrou em certa liberdade. A equipe da Cruerra ali no cálculo da passagem. Tinha jogador passando pelo L. E agora a inversão que vem aí para cima do Hardzão. Passou o Deco e deixa a granada. Tenta aí se movimentar. Não se movimentou. E o Hardzão surpreende o Deco. Chegou e Hardzão crava a mina no laser. E ali deu uma bela de uma pinada ali pelo meio, né? Não vou passar o pano não, Heavy. Pinou, pinou. Agora quem se complica é o Niton, hein? Agora quem se descomplica é o Niton, hein? Parecia replay, né? E aqui o Deco abatido. Sobra a Atalhaxia sozinha contra quatro. Vai ter que fazer milagre. Levou o primeiro mais aí. Atalhaxia tentativa de pesca ali pelo meio. O Figue já conduz então o seu time ali para a parte da ligação. Então vai tirando a Atalhaxia. Esse é o trabalho que o Niton tem que fazer, né? Que é exatamente eliminar a Atalhaxia. Pegou o primeiro com o de zero duas vezes. O spray dele para levar o terceiro. Aqui, senhoras e senhores. A primeira metade da Red, queridos. Perfeita. Fechei esse mapa e garantia então ali a Anubis, né? Vai ser o terceiro mapa da série. Vem Veronzeira. Rapidamente para levar o primeiro. E a comunicação da crew está em dia. Entenda o sarcasmo aqui, meus amigos. Chegou o Laser. Pescou ali o Coldzera. Se no rifle estava difícil para o Laser, agora a chance dele brilhar de alpe, né? Duras críticas. É uma farfada aqui um pouco forte, né? Agora vai chegar a trocação Davideus. Pescou muito bem. Laser conseguiu fazer a troca, o segundo da parte dele. Mas toma de lado, Hardzão. Sobra a reversível e sozinho. Vamos ver aqui a movimentação. Fez barulho. Tem na cola dele aqui. Exatamente o Melonzeira. Fecha o round. Fecha o mapa. A Red Kersin se movimenta. Vem aí a tentativa de explosão. Chegou na trocação que o Hardzão vai mantendo ali. O culpado dos jogadores. Enquanto a crew agora pisa no acelerador. O Rigg chega. Para cima da trocação. A flecha estoura. Vem o próximo Laser. Deco perfeita. Entrada da equipe da crew. Vamos ver. A Veronzeira vai chegando ali pela base. Ali vai dando a volta pela praia. E aqui. Começa a se movimentar. Se junta a equipe da crew. Agora vai passar para ele. Chegou aqui no prepare. Mas aqui deu a Veronzeira. Garante o primeiro abate. Coldzera segura o segundo. Tem Nitor ali no bomb site. Veronzeira para para recarregar. A passagem do homem cruzado. Veronzeira aparece. O Nitor. Agora tem um avanço. Coldzera. O homem está lá. Está lá embaixo para botar pressão. Chegou agora. Granadinha sendo deixada. Quebrou. Os argentinos estão atordoados. Esse avanço ali do Coldzera não estava em mente. Obviamente. Agora vai chegando para o Nitor. Então toma essa balança. E vem aqui o troco também do Rigg. Tira ali o Coldzera. Agora começa o round a ficar também um pouco mais ali desenrolado para a equipe da crew. Davideus está esperando. O Rigg vem para cima. Carimba a testa dele. Aí deu tudo errado. A Red Kills. Ele gosta, hein? Ele é máximo que o Clutch. E olha só na passagem. Aí, meu amigo. Economizou ali na Smoke. E acabou pagando com a vida. O Laser vai chamar no Plante. Chega agora para fazer o Plante. Vem para cima. Na tentativa do Clutch. Na trocação do Laser. A infelicidade principalmente do Nitor ter morrido ali na região do Mese. Ou também aqui nacionalmente feito da comissão. Boa flash. Boa flash ali pelo meio. Chegou ali o Venonzeira. Conseguiu tirar ali o Deco. Agora vem Coldzera. Marcação aqui. O Rigg vai tentar forçar a passagem. A Smoke está pela frente. No fade out vai ser aqui a trocação. Ele vai vendo dois jogadores. E o Rigg abre muito bem. Chegou agora. A passagem. Ele antecipa. Ali o Davideus se enrola nas granadas. Abatido também. Chegou o Deco. Minou bastante ali o Venonzeira. Agora a trocação. O Venonzeira tenta escapar. Coldzera faz a troca. A FAMAS entra em jogo. Mas o Reversivo já estava dando bala. O Davideus no meio da Smoke. Encaixa a bala. É um 3 contra 2. Vantagem da Redcaires. A Taraxia passa para dele no Mobisite. Fez o fake plant. Tentou trocar a bala ali. O Davideus acaba sendo punido. E agora é um 2 contra 2. Vamos ver como é que se sai. Chega agora o Laser. Vai plantar C4. Vem para cima a Hardzão. Tentando chegar no Mobisite. Levou o primeiro. Segundo estava no plant. E ele leva os dois. Chega aí a Molotov. Entrada pelo mercado. Já é tentuado. O Hardzão está preso aqui no meio. Mas ele vai levando dois jogadores. O terceiro está pela frente. Mas é o Davideus. Rasga três jogadores. Conseguiu auxiliar muito bem. Três contra dois. Plante acontecer. A Taraxia aqui a curta distância. Ele vai rolando um avanço. Mas o Kodzeira já derruba esse. Sobra apenas o Beko. Deido no Mobisite. Realmente está jogando muito bem até agora. Pode dar ruim para o Hardzão. Chegou o Nitton. Pescou o primeiro. O segundo vem aí na bota dele. Conseguiu aí a troca. O Laser. Já chega aí na Pop Flush. Davideus. Pulou para cima no primeiro. O segundo está ali pela frente. Ele senta a bola para cima. Mais outra. A Taraxia. Leva dois jogadores. Ele deixa o round muito mais. E olha como as Smokes foram importantes para o Kodzeira chegar bem. É que o Kodzeira já pega a eliminação. Prasceu no primeiro. O segundo também. Cai nas mãos dele. Ele vai sentando o chumbo em todo mundo. Já interceptou toda a tentativa da Kinti. Passagem pelo meio. É que o Kodzeira aqui abre. Olha só onde está o Kodzeira. Aqui a Selva está cantando. Solta ali para cima. Vem no Onzeira também. A bala vem precisa. Estão revezando aqui na trocação. Foi a vez do Vem no Onzeira. Agora vem Kodzeira. A flecha sendo deixada. Conseguiu tirar ali a mira. A Kodzeira também está ali por dentro do Bombe Site aqui. Já a Kodzeira garante mais uma eliminação. São duas no total nesse round. Vem aí para cima a Kodzeira. Vamos ver o que a Kru vem para a defesa. E o Kredikens vem para o ataque. E agora vem o Pistol rapidamente aqui para dentro do Bombe Site. Levou ao primeiro apenas aqui a do Albeiretas. Mas conseguiu duas baixas ali. Aqui a vantagem total do Radizão que está ali em uma posição muito confortável. Mas a mira é ele. Aí a do Albeiretas tem que assistir isso. Pinou bastante. Vem Reversive. Vai tentando forçar a passagem agora. É um 3 contra 2. Vai encontrando ali por dentro o Kodzeira. O Kodzeira deu ali o combate, mas não fez ali a sua aparição. E agora ele tenta ir. Vem aí para cima da Videus que vai fechar. E agora começa ali a agressivar o meio. Vai chegando para cima. Passagem Kodzeira. Voltou ali para fazer a eliminação para cima do Reversive. Aqui o Laser vai ficando preso. Enquanto o Venonzeira pega a eliminação. Davideus vai cortar a rotação. E aí meus amigos, praticamente. Sobra quem está dentro do Bombe Site. Sobra agora o Higgi. Vem para cima. Trocação com o Davideus. Ele vence 2 contra 1. O K47 agora em mãos. Vai tentar buscar aí dos jogadores. Ainda não fizeram o plant agora assim. Radizão coloca a C4 no chão. Venonzeira está ali por cima. Chegou agora. Abertura pode ser dupla. Já encosta agora Radizão. Abertura dupla. Da Red Kennedys. Consegui buscar ali um retake. Mas, obviamente. Aqui a chance pode ser bem baixa. Chegou aqui o Kodzeira. Segura o spray. Levou 2 jogadores. Tem na sequência ainda o avanço ali por cima. Laser vem para cima aqui no Kodzeira. O Kodzeira está só esperando. Marcação de pixel. Mas vai tomar bala. Laser. O round fica mais caro. Mas aqui a equipe da Red Kennedys. Confirma então rodada. 12. Né. Vamos que vamos então. São 9 oportunidades para fechar a conta. Já chega a Kodzeira. Com dois pés no peito ali no laser. Garante a eliminação. Agora traz então a equipe da Red Kennedys para dentro desse bombsite da A. Que vai ser abordado com muitas granadas. Mas já chegou o backup. Vai tentar quebrar a smoke. Na introducação sincera deu o Reversive. Aqui começa a ficar um pouco mais agitado. E aqui o Reversive. Ele vai partindo para cima. Atraxia queima vivo. Agora a movimentação. Virou um Z na bela leitura. Já pegou o abate também. O Davideus. Aqui vai acabar meus amigos. A Red Kennedys vai partindo então. Para a semifinal do CBSS. Dois mapas a um. E aí gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho